Oi! Se você é sacia a obra a estresse, esse vídeo é perfeito pra você. Nós vamos dar as top 10 dicas pra reforma. Então você não pode começar uma reforma sem assistir, pra você não ter prejuízo e levar estresse pra casa. Então pare tudo que você tá fazendo aí. Pega papel e planeta pra anotar e fica com a gente até o final, que o assunto é sério. E eu rindo. Pra quem não sabe, eu tô reformando meu apartamento. Então a gente tá gravando uma websérie aqui no canal, já tá no terceiro episódio. Quem ainda não conferiu, vou deixar aqui em cima pra ir lá conferir. E eu saí um pouco do meu papel de arquiteta, que eu tô todos os dias. E tô agora no papel de cliente de vários fornecedores. E assim, essas dicas que a gente vai passar pra vocês, eu percebo a cara ali que passa na minha obra. Que são fundamentais pra gente não ter estresse e poder ir pra casa tranquila e finalizar uma obra com sossego. E sem gastar muito, que é o que a gente não quer, né? E a primeira dica que a gente dá, não é porque a gente é arquiteta, mas é porque realmente um projeto, uma reforma, é essencial. É essencial pra você não ter estresse. É essencial pra você poupar seus neurônios. Aqui a gente tem Brenna, que tá vivenciando isso. Olha, assim, com projetos, você já tá. Você avalia sem planejamento nenhum. Exatamente. E você pode pensar. Ai, não, mas eu sei exatamente o que eu quero. Eu vim talcando, deu certo, era o mesmo espaço. Por isso eu não quero pagar uma pessoa pra só colocar minha ideia no papel. Mas você não vai pagar uma pessoa pra botar a sua ideia no papel. Primeiro que essa pessoa vai viabilizar a sua ideia pra saber se realmente o que você viu numa revista, o que você viu na TV, o que você viu numa novela vai dar certo realmente na sua sala, no seu quarto, não sei o que. E se isso é viável. Viável pro orçamento que você quer, viável pra aquele espaço realmente. Se cabe, se não cabe, se pode colocar em outro canto. Enfim, ter um projeto é essencial pra você tanto evitar estresse, como evitar gastos necessários. Enfim. Um projeto é primordial. E a segunda dica é com relação a prestadores de serviços. Gente, não adianta querer economizar com mão de obra. É uma dor de cabeça que vocês não têm noção, né? Não alinem. Alin também já... Tô passando um pouco, tô arrumando um quarto, né? Pelo menos pelo apartamento todo. Pois é. Gente, não adianta. Olha, eu sou arquiteta e meu noivo é engenheiro civil. A gente poderia o quê? Não, fulaninho que eu conheço, que faz obra, que é pedreiro e tudo. Assino projeto. Eu assino projeto, porque o projeto afinal fui eu que fiz. Eu sou a responsável técnica, meu noivo acompanha, eu acompanho. Enfim, vai dar tudo certo, a gente contrata seu fulaninho e ele vai fazer, porque ele trabalha bem tudo. E a gente optou por não fazer isso. Por quê? Porque nem eu, nem ele tem tempo de estar toda hora em obra e tá dizendo que tem que ser feito. Enfim, tá realmente no pé da equipe que tá ali fazendo a obra. E quando você contrata uma empresa pra fazer isso, você tira da sua responsabilidade e coloca na responsabilidade deles. Se não, se você chegar lá e não tiver daquele jeito, vai ter que refazer e quem vai arrancar com esse prejuízo não é você. São eles, obviamente. Então, assim, é primordial você investir nessa parte de mão de obra. Não, e uma coisa importante é se falar que mesmo com o projeto, é importante ter aquela pessoa dizendo Ó, no projeto tá assim, porque às vezes um pintor, ele tá com a mão na massa, ele olhou o projeto uma vez, viu que tá, sei lá, azul, não sei nem as contas. Ele diz, ah, eu acho que tá retomando essa parede. Ele vai e pinta. Aí, na verdade, você pensou nesse azul pra sala e pro quarto. Aí ele pintou uma brechinha errada da parede, de repente você comprou o material no limite. Aí já faltou o da sala, aí já é um prejuízo por aí simplesmente não ter olhado ou ter uma pessoa realmente gerenciando a obra, dizendo Ó, o pintor é isso aqui, isso aqui. Porque é tanta coisa na obra, é tanto profissional, tanta misturada de papel também, que acaba que se faz necessário ter alguém responsável. Agora, assim, se você é uma pessoa que não tem, que tem tempo, que tá aposentado, que pode passar o dia todo dentro da obra, vendo fulano e aí realmente, mas assim, eu na fase que estou hoje, a minha vida não tenho esse tempo, nem uma noite. Então a gente realmente optou por contratar uma empresa e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente não teve estresse com relação à obra, prazo, enfim, nada disso, acabamento, tudo dentro dos confortos. Nossa terceira dica é super importante até pra economia da sua obra, que a gente tá falando aqui sobre reaproveitamento. Então, tipo, você, quando vai reformar, já vê algo que você consiga reaproveitar naquele espaço. Por exemplo, no caso de Brenna, na cozinha, que ela ia reformar, tinha uma peça de granito que ela queria retirar. E essa peça de granito, ou ela ia jogar fora, ou ia vender super barato, aí o que foi que ela fez? Aí a gente viu, porque assim, o apartamento estava alugado, então um lado da pedra, ele estava bem sofrido do fogão, né, que estava pegando calor, e o outro lado estava perfeito. E dava exatamente pra gente cortar todas as soleiras que a gente queria, porque como trocou o piso, aí a gente teve que trocar algumas soleiras. E dava exatamente, as soleiras que a gente queria ainda sobrava, então a gente economizou aí uns 500 reais nessa astúcia. E outra coisa também foi que a gente aumentou o box, né, do banheiro, e aí o vidro a gente não aproveitou, porque saiu mais em conta mandar fazer um novo do que reaproveitar o que estava lá. Então esse vidro que ficou sem função, a gente vai mandar cortar e fazer as prateleiras de vidro, já do banheiro também, pra não precisar jogar no lixo, o vidro é muito difícil você conseguir vender, né, enfim. A gente já deu um uso aí pra ele. E outra coisa, assim, esses foram os casos de Brenna, mas se você tiver aí um móvel, ah, vou tirar todo o móvel da cozinha, porque quero mudar a cor, de repente você pode aproveitar um módulo daquele móvel pra área de serviço, outros, alguns pedaços da madeira que estão nesse móvel que estão em bom estado de conservação e fazer uma prateleira num quarto, enfim, com certeza dá pra você aproveitar alguma coisa e acabar economizando em outra. A nossa quarta dica é sobre planejamento. Gente, é primordial você se planejar pra uma obra. Imagine aí se você não tiver um projeto pra isso, né, por isso que a nossa primeira dica foi com relação ao projeto. Mas tem muita gente também que faz o projeto e mesmo assim não se planeja, que é uma coisa, assim, primordial. Já até falei isso, tô sendo redondada. Porque, assim, você precisa ter um cronograma tanto de obra quanto financeiro e você precisa deixar uma reserva, porque, assim, reforma é aquela coisa. Você pode prever tudo, mas sempre vai acontecer algum imprevistozinho ali. Então, deixe uma folga de tempo e também no seu orçamento pra esses imprevistos que, porventura, venha a acontecer. Outra coisa também boa de você contratar uma mão de obra especializada que lhe dê um orçamento detalhado é que você pode, falando por experiência própria, eu tô fazendo isso lá na minha obra, você pode ir acompanhando todo o passo a passo, né, do orçamento detalhado, ah, lixamento de parede, ok, retirada de bancada, retirada de folga. Fazendo o checklist, sim. Você vai fazendo o seu checklist e você vai tendo a noção do que falta e o prazo que se tem pra saber se tá aí no prazo que vocês combinaram. Tem também a questão de que você vai se empolgando, né, com você vendo a coisa acontecendo, aí você vai querendo fazer mais coisa, enfim. Você já vai colocando aí no seu planejamento esse espaço também pra coisas novas que você queira fazer. E evite, pelo amor de Deus, se você tem tempo, já comece essa obra. Não pro-ca... não... Pro-ca-fim. Porque você, assim, obra nas carreiras é a pior coisa que tem, é assim, né, não tem como juntar obra e pouco tempo e não sair estresse, porque você não vai conseguir fazer isso. E outra coisa, a opinião, é porque quando você começa nas preces já significa que você não se programou, não fez todos os primeiros passos que a gente falou. Porque tem gente que começa uma obra que é pra ontem, semana que vem. Aí quer que o pintor comece a pintar antes de marcar, aí quando chega vê o pintor parado e o prender a almoção já acha que não é preguiçoso, que não sei o quê. E não é isso, é o que a Brenna falou, que a gente tá morrendo e falou aqui. É se programar com relação a tempo, a dinheiro. Vou entrar até na quinta dica, que é com relação aos materiais. É você realmente se programar. O título do vídeo que é ser, se programe. Se programe. Mas é realmente você se programar na compra dos materiais. Às vezes a gente vê o projeto do arquiteto, vê um revestimento aplicado num local e diz, não, é o meu sonho ter esse revestimento na parede. Aí diz, não, vou contratar a empresa e pra ela aplicar esse revestimento. Aí quando você contratou a empresa, fechou o contrato, vai comprar o revestimento e o revestimento só chega com 45 dias. Aí o que acontece? Coim, coim. Ou a empresa vai lhe cobrar um reajuste porque você vai quebrar o contrato. Por culpa sua o prazo vai ser maior. Ou você vai ter simplesmente sua obra atrasada. E se for um prédio comercial, aí você deu o dinheiro, né? Você deu o dinheiro e ele ia embora. Então, é se programar com relação à compra dos materiais pra você não ter esse prejuízo, não ter esse estresse. Gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente decidiu dividir em duas partes. Então, essa foi a primeira parte e o vídeo da próxima semana vai ser com a parte 2. E essa parte 2 tá imperdível porque a gente vai falar sobre compra errada de material, que a gente já falou aqui dos prazos, mas pra você não comprar material errado pra sua obra. e sobre prestadores de serviço. Mais dicas de prestadores de serviço. É, porque pensa em que você dá trabalho, pensa em prestadores de serviço. Então, vocês não podem perder, pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Que massa, o tanto é, Galine. O famoso... como é que chama? Não sei. Não sei. Não sei.